Essa vida nasce e pega Tudo que eu tenho de ser, é o que ele precisa me parar O nosso lado bater, o nosso lado bater Tudo que eu tenho de ser, é o que ele precisa me parar Tantos sorrisos por aí no céu que eu quero ser Tantos olhares me olhando em que eu quero ser Eu não duvido, eu não, que não vou por aqui Se eu não cair na nossa porta, faz você gostar Tantos sorrisos por aí no céu que eu quero ser Tantos olhares me olhando em que eu quero ser Eu não duvido, eu não, que não vou por aqui Se o amor bater na nossa porta, nós não podemos estar aqui Se ver no mar, não podemos estar aqui É que eu preciso ouvir A voz de sol, não podemos estar aqui Tantos sorrisos por aí no céu que eu quero ser Tantos sorrisos por aí no céu que eu quero ser Tantos sorrisos por aí no céu que eu quero ser Tantos sorrisos por aí no céu que eu quero ser Amém. 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 Você quer matar? O mundo fica bem, mas ira se colar Ficou feliz Essa caminhada Eu já vi a um pássaro Basta fãs, basta fãs, basta fãs Tão atacado, pra ter o tempo pras acabar Pensa que tu nem faz a gente voltar Vamos lá, vamos lá